Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui na Amures. Hoje um dia extraordinário. A entrega de 28 cadeiras de roda motorizada para os 18 municípios da Serra Catarinense. No mínimo uma cadeira eles vão levar. Cadeira moderna, bonita, inclusão de verdade. Quero aqui cumprimentar o nosso deputado Márcio Machado. Essa conquista dessa cadeira vai ser muito importante lá para o nosso município. Essa iniciativa e muitas iniciativas que ele está colocando à disposição lá no nosso município. Um belo trabalho para este ano 2022 em prol da nossa Serra Catarinense. Nós na presidência do consórcio, do consórcio de saúde, estamos muito felizes, muito honrados em ter essa recepção e ter essa alegria de entregar essas cadeiras para as pessoas que mais necessitam. Cada município vai fazer sua gestão, vai definir para quem entregar as cadeiras. E nós, enquanto presidência, temos essa responsabilidade de entregar nesta data e fazer com que a população seja beneficiada. Uma verba, uma emenda do deputado Márcio Machado, todo louvor para ele nesse trabalho. É uma alegria muito grande, porque sabemos que muitas vezes essas pessoas que têm alguma dificuldade, alguma deficiência, não são lembradas. Mas, nesse caso, deputado Márcio, temos que agradecer e parabenizar pela sua atitude de ter lembrado dessas pessoas que muito precisam. E com certeza vai ajudar muito essas pessoas, essas famílias que realmente precisam. Eu estou muito feliz de estar atuando em todas as áreas, seja no esporte, com as quadras de grama sintética, com as crianças, parques infantis, com a energia solar nos hospitais. E agora chegou a vez da inclusão das pessoas que têm algum problema com mobilidade e hoje vai ter condições de ter liberdade. Estou feliz da vida, um grande abraço e continuamos nossa jornada com fé em Deus e muito trabalho. Obrigado.